Imagine você ser alvo de grandes clubes do futebol europeu, ser um dos principais jogadores brasileiros na Europa e ainda assim ser completamente ignorado pela sua seleção e pelos torcedores do seu país. E é exatamente assim que hoje se sente o Arthur Cabral. Mas por que é que o Arthur Cabral é completamente ignorado pela seleção brasileira e por muitos torcedores por aqui? Você sabia que ele já foi um dos principais alvos do Barcelona? É verdade. Eu vou te contar isso e muito mais e o porquê que o Arthur Cabral é ignorado pela seleção brasileira. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim, claro, você recebe mais vídeos como esse. Agora um recadinho e vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa. Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Foot Flick e sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar do Arthur Cabral, cara. E olha, de como ele tem deitado na Europa, mas é completamente ignorado pela seleção brasileira e por até muitos torcedores aqui no Brasil que nem fazem ideia do que é que ele tem feito lá na Europa. Antes eu quero te pedir, mas seta o botão do like aqui para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente fazer mais vídeos nesse formato aqui para você, beleza? Agora chega de conversa aí, vamos lá. O Arthur Mendonça Cabral nasceu em Campina Grande no dia 25 de abril de 1998. Ele começou nas categorias de base do Ceará e subiu para o time principal em 2017, quando o Ceará retornou à Série A depois de 5 anos que estava na Série B. E logo na temporada seguinte, o Arthur fez a parte dele. Ele marcou 11 gols para garantir que o Ceará ia ser campeão estadual. E depois ele ainda marcou mais 7 gols no Campeonato Brasileiro daquele ano e foi fundamental para garantir a permanência do Ceará na Série A. E olha, com isso e essa boa fase que ele estava vivendo, ele chamou a atenção do Palmeiras, que contratou o jogador logo no início de 2019. Ninguém até hoje consegue explicar direito o que aconteceu no Verdão quando repetidamente o Arthur foi barrado e deixado de fora dos jogos no Palmeiras. Não demorou muito, claro, para aparecer os aproveitadores, a torcida e a imprensa para atirar sarro do jogador, falar que simplesmente ele era uma enganação, que ele tinha feito uma boa temporada no Vozão, mas não passava disso. Era um jogador qualquer, uma enganação. As críticas eram tantas que até o Arthur começou a se questionar e com as poucas chances que ele tinha no Palmeiras, acabou acertando então com o Basel da Suíça. Desacreditado no futebol brasileiro, o Arthur se sentia sem confiança e muitos da imprensa e da torcida achavam que o jogador ir para o Basel era um claro indício do declínio do jogador, que depois cairia completamente no ostracismo e nunca mais jogaria num time grande. Mas a verdade é que o Basel viu algo de especial no jogador e fez um contrato de empréstimo, mas já considerando que depois iria fazer ali a compra do jogador e, meu amigo, não houve outra. O Arthur deitou na Suíça. O Arthur cresceu muito taticamente na Europa. Como ele mesmo disse aos repórteres em outubro daquele ano, sou muito jovem, cheguei na Europa aos 21 anos de idade e, por isso, acho que ainda estou crescendo. E é verdade, ele está sempre procurando evoluir, sempre querendo estar melhor do que no ano anterior. E essa mentalidade levou ele então do Brasil para a Fiorentina. De tanto sucesso que ele fez na Suíça, chegou a hora de dar voos mais altos na Europa. E não pense você que o Arthur se tornou um jogador qualquer na Fiorentina, não. Longe disso, meu amigo. O cara é dono do ataque da equipe do Vicenzo Italiano e virou referência no time da Toscana. E olha só que incrível, cara. Com o gol marcado na última quinta-feira, na vitória da Fiorentina, por 3x2 contra o Braga, pela Conference League, o Arthur se tornou o jogador com mais gols na história do recente torneio criado pela UEFA, a Conference League. Juntando aí a fase de grupos com o mata-mata, ninguém tem mais gols do que o Arthur, cara. E não é só isso, não. Galera, eu sei que você vai dizer, ah, mas a Conference League é uma competição recente aí da UEFA, estão só começando aí a criar os recordes nela. Sim, mas ele já tem esse recorde. E na atual temporada, o brasileiro também já balançou a rede nove vezes em 28 partidas pela Fiorentina, além de ter dado uma assistência já pra gol. Ele é o segundo principal artilheiro do clube italiano na temporada 2022-2023, e só tá atrás do craque Luka Jovic, que tem 10 gols na temporada. Só pra você entender, é na Conference League que o cara gosta de brilhar. Nessa temporada, em 7 jogos, ele marcou 4 gols, e é o maior artilheiro da história do torneio. Se liga nos números do SofaScore explicando o quanto que ele é absurdamente goleador na Conference League. O Arthur marcou incríveis 18 gols em 21 jogos da Conference League, cara. Sendo 18 deles como titular, com uma pontaria de 60% no chute e uma conversão de 64% das chances, o brasileiro precisa apenas de 81 minutos em campo pra marcar um gol pela competição. Quando a gente fala de Conference League, podemos dizer que o Arthur é uma máquina de fazer gols. E aí, pra exemplificar pra vocês, só pra terem uma ideia do sucesso que o Arthur tem feito no futebol europeu, o Barcelona mostrou interesse em contratar o Arthur Cabral quando ele ainda tava no Basel, mas o atacante acabou acertando com a Fiorentina, por não ter recebido uma proposta formal do Barcelona a tempo do fechamento da janela. Ainda assim, o Arthur segue no radar de outros clubes, além do Barcelona, que vão disputar a Champions League na próxima temporada. E aí, o cara pode dar um grande salto aí na sua carreira. Gente, a gente tá falando de clubes que tão de olho nele, só pra você ter uma ideia. Atlético de Madrid, Newcastle, Novo Rico lá da Inglaterra e o Barcelona. Não são clubes pequenos que colocariam o Arthur em outro patamar na Europa. Lembrando que a Fiorentina já é um grande clube, um gigante na Itália e um grande na Europa. Mas o que realmente incomoda é que, com todo esse sucesso no futebol europeu, o Arthur é simplesmente ignorado pela seleção brasileira. Não defendo que ele seja titular absoluto, dono da camisa 9 da seleção, nem que seja sempre convocado de lei ali e tenha sua vaga garantida. Mas considerando a fase que o jogador tem vivido no futebol europeu, por que nem ao menos uma chance ele recebe? Durante toda a sua boa fase na Europa, ele recebeu apenas uma convocação. E foi porque o Matheus Cunha se lesionou e o Tite então resolveu convocar o jogador. Mas foi só isso e nada mais. Mesmo com a saída do Tite, o Ramon Menezes, treinador interino, chamou jovens jogadores, chamou jogadores que atuam no Brasil, mas pro jogador, que vem brilhando no futebol europeu e marcando gols atrás de gols, uma única oportunidade foi negada. Às vezes a impressão que dá é que a CBF e a seleção brasileira odeiam o Arthur Cabral. Não há outra explicação e eu não consigo entender de outra forma. Mas e você? O que acha? O jogador merecia mais chances? O bom momento que ele vive na Europa não seria impulsionado, de repente, por uma convocação para a seleção brasileira? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Olha, não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê quando? No próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.